Fala aí galera, como é que vocês estão rapaziada? De boa? Bem-vindo novamente ao canal Tec na Tela. Pra você que não me conhece ainda, eu sou o Lucas e é um prazer enorme ter você assistindo esse vídeo, ter você aqui acompanhando sempre os vídeos do canal Tec na Tela. E hoje tem mais uma novidade pra vocês galera, é agora o fimzinho de ano, sempre tem muita novidade chegando, dessa vez tem mais uma Smart Band. Quem tá ligado aí no canal, assistiu o vídeo que eu soltei na semana passada falando da Realme Band 2 galera. Tô aqui utilizando ela como a minha Smart Band de uso pessoal e vou falar pra vocês que eu tô gostando bastante. Mas hoje tem mais outro lançamento galera, outra Smart Band que tá chegando aí no mercado e cara, vai chegar pra brigar bastante aí com a Mi Band, com a Huawei Band e também com a própria Realme Band. Fica até o final do vídeo que eu já te conto tudo sobre essa nova Smart Band que chegou agora da Blitzwolf galera, a BWAH2. A Blitzwolf é uma marca que dispensa comentários aí né galera, já trouxe um monte de produto deles aí, eu gosto demais da marca, é uma marca muito entusiasta que entra em vários mercados cara, tem lâmpada, tomada, cara, tem tudo que você pensar a Blitzwolf tem, ele só não tem smartphone. Por enquanto, essa Smart Band aqui é sucessora de um outro Smart Watch da Blitzwolf galera, um Smart Watch que não fez tanto sucesso, ele tinha uma proposta aí meio de ser uma parada mais feminina e tal, mas acabou não vendendo bastante né, não teve tema em muitos reviews desse Smart Watch, tá passando ele na tela aí pra vocês, pra vocês verem de qual Smart Watch que eu tô falando, se eu não me engano era o AH1 e aí agora a versão AH2 veio em formato de Smart Band galera e a gente já vai mostrar tudo que essa Smart Band aqui tem e tudo que ela pode oferecer pelo preço que ela custa, que eu não achei nada baratinho. Sem mais enrolação, vamos fazer o unboxing dessa nova Smart Band da Blitzwolf e conhecer se ela realmente vale a pena e se ela vai ser melhor do que as Smart Bands que a gente já tem no mercado, que já estão até bastante consolidados. Bora lá! Então vamos lá galera, fazer aqui o unboxing dessa nova Smart Band da Blitzwolf BW-AH2, a caixinha como sempre, nem preciso mostrar pra vocês né, ela é igual a todas as caixinhas da Blitzwolf que a gente tem aí em todos os produtos, aqui a gente já tem a Smart Band sendo entregue aí né, a tela dela bem grande aqui como vocês estão vendo, vamos ver o que mais que vem aqui dentro da caixinha dela e o carregador tá, e aqui o carregador magnético que você pode conectar aí no seu computador ou no seu notebook pra fazer o carregamento e aqui embaixo a gente tem mais uns manuais aí que cara, ninguém lê isso aqui né, ela parece ter uma tela muito bonita tá galera, tá aí a Smart Band, uma tela aqui bem grande tá, pra você utilizar, tô apertando o botão aqui, ela não tá acendendo, vamos apertar e segurar, opa, ligou, tá aí ó, Blitzwolf, já ligou a tela, vamos ver um pouquinho mais aqui da pulseira galera. Aqui embaixo a gente tem as presilhas né, pra você soltar aí as pulseiras, caso você queira trocar, você pode comprar pulseiras aí, tá aparecendo na tela pra vocês também galera, o tamanho das pulseiras dessa Smart Band, caso você queira comprar novas pulseiras pra utilizar na sua pulseira e melhorar aí o seu estilo, deixar do jeito que você gosta, tá beleza? E nessa parte aqui de cima a gente tem os feixes de carregamento aí galera, o carregamento dela é um carregamento magnético aí ó, como você mostrei pra vocês o carregador, você clica aqui ó, despluga aqui na verdade né, e ela já começa a carregar galera. Fazendo uma rápida comparação aqui ó, eu tô utilizando a Realme Band 2 que teve vídeo na semana passada ó, e ela tem uma tela bem maior do que da Realme Band 2 galera, eu acho que é tipo uma meia polegada, uma polegada a mais aí. Essa tela dela é uma tela de 1.57 polegada galera, de TFT, não é uma tela AMOLED, mas tá com brilho até que legal. Vamos descer aqui e ver se a gente consegue aumentar o brilho dela. A gente pode aumentar esse brilho aqui ó, pro 4. Tá aqui galera, encontrei, tem português sim pra gente utilizar ela, já veio em russo aí pra mim, não sei porquê, mas agora eu já consegui colocar em português e a gente já consegue voltar a utilizar ela aqui. Aqui na central de controle você tem como aumentar ou diminuir o brilho, tem como ativar aqui ó, o modo não perturbe pra você não receber notificações, tem também o clima aqui, onde você pode ver o clima pra sua cidade depois que você conectar no aplicativo, tem também a forma aqui ó, de não receber vibrações aí na sua Smart Band galera, é como se fosse o modo silencioso dela aí. Temos também uma função de cronômetro de fácil acesso aqui né, que você pode acessar aqui direto na central de controle, e também temos aqui a última opção de configurações galera. Nas configurações a gente tem o modo não perturbe, criar o QR Code aqui ó, pra você acessar o aplicativo né, mas a gente não vai passar por ele aqui agora pro vídeo não ficar muito grande tá. Depois que eu utilizar esse Smart Band aí por algum tempo eu vou conseguir passar pra vocês esse aplicativo, vou testar ele também e aí eu falo pra vocês no próximo vídeo aí de review completo dessa Smart Band. Arrastando a tela aqui da esquerda pra direita a gente tem acesso ao menu principal galera, aqui a gente tem um resumo aí dos seus dados, dos seus passos né, as suas calorias e os KMs que você percorreu andando, temos também aqui ó, monitoramento de sono nessa Smart Band, frequência cardíaca também pra você que quer ficar monitorando frequentemente os seus batimentos cardíacos tá galera, você pode programar isso aqui no aplicativo, quanto em quanto tempo você quer que ele faça essa medição tá beleza. Temos aqui também a medição de pressão galera, de pressão arterial você pode medir aí, tem até um design bem legalzinho aqui ó, um desenho bem legal pra você medir aí a sua pressão tá beleza. Descendo aqui também a gente tem os modos de esporte galera, oito modos de esporte galera, futebol, basquete, badminton, pula-corda, natação, ciclismo e corrida galera, então se você faz algum tipo desses esportes né, tem a caminhada aqui também, você vai poder monitorar aqui com essa Smart Band galera. Voltando aqui a gente também tem a função aí de notificações galera, você vai receber aí as notificações na sua pulseira tá, você não consegue responder, infelizmente ela também não tem microfone e também não tem alto-falante pra você poder responder chamadas, pra você fazer chamadas. Temos aqui também a função de ciclo menstrual pras mulheres tá, você consegue colocar aí pra ela medir o seu ciclo também né. Temos aqui também a função de música na Smart Band galera, onde você pode aqui ó, passar, pausar ou então retroceder ou passar as faixas aí do seu celular galera. Descendo aqui mais um pouco a gente tem a função aqui de cronômetro e as configurações. Galera, são básicas né, as funções aqui dessa Smart Band, eu achei que teria até mais funções, não temos aí oxigenação no sangue galera, só temos aí frequência cardíaca e o monitoramento de pressão né, eles decidiram não colocar oxigenação no sangue pra colocar a função de pressão. Vamos voltar aqui pra tela inicial, na tela inicial arrastando de baixo pra cima a gente tem acesso aí a barra de notificações e aqui ó, da direita pra esquerda você tem um resuminho né, com algumas funções aí já pré-cadastradas na Smart Band pra você utilizar. Independente em qual tela você esteja apertando o botão do meio, ela volta pra tela principal galera. Então esse botão do meio aqui é justamente só pra você desligar a Smart Band ou então voltar pro menu principal aí independente da tela que você esteja, tá beleza? Na tela principal, pressionando e segurando aqui ó, a tela você consegue trocar as watch faces e ela já vem aqui galera ó, com 5 watch faces pra você escolher qual delas você mais gosta pra utilizar aí na sua pulseira. Vamos ver também no aplicativo aí se ela tem mais watch faces e se você consegue colocar uma foto sua aqui nessa pulseira. Galera, tem essa daqui também, essa e também essa daqui de planeta. Galera, você não consegue configurar elas né, não consegue mostrar outras informações aqui na tela, são todas pré-definidas, mas a gente vê no aplicativo se tem como colocar mais outras watch faces aí nessa sua Smart Band, tá beleza? Lembrando que essa Smart Band aqui tem certificação IP68 contra água, tá galera? Então se você quer tomar seu banho aí utilizando ela, entrar na piscina, não recomendo que você entre muito fundo, tá? E não fique por muito tempo debaixo d'água com ela, mas ela tem essa certificação IP68 aí, então você pode fazer a sua natação, fazer o seu esporte na água sem medo dela estragar, tá beleza? Uma das coisas que me deixou muito curioso nessa Smart Band galera, foi o fato dela ter uma duração de bateria, eles colocaram no site da Blitzwolf pelo menos, e também tem aqui na caixa galera, que a bateria dela dura em torno aí ó, de 3 a 4 dias galera, isso aqui eu achei muito pouco tá? Mas essa aqui no site eles dizem que a duração da bateria né, nesses 10 dias, 12 dias, dura somente se você deixar ela em stand-by galera. Agora se você ficar usando para fazer aí os seus monitoramentos, fazer as suas atividades físicas, ela vai durar somente aí 3 a 4 dias, tá beleza? Mas a gente vai fazer esses testes e no próximo vídeo que eu trouxer com ela, eu vou trazer essa informação para vocês. Primeiras impressões galera, achei uma Smart Band muito basicona galera, eu não sei se ela vai conseguir bater aí as Smart Bands que a gente já tem no mercado, como a da Huawei, como aí a da Mi Band né, a da Xiaomi, a própria da Realme que eu estou utilizando aqui tem mais funções do que essa Smart Band aqui da Blitzwolf, tá? Eu sinceramente confesso que não vi nada demais nessa Smart Band aqui para ela custar aí na faixa dos 200 reais galera, ela está custando aí cerca de 190, 180 reais, mas na Banggood você sempre tem frete né galera, isso aí quebra bastante as pernas e eu não vi nada demais cara, ela não tem aqui uma tela AMOLED, tem uma tela muito bonita tá? A tela dela não é feia, é uma tela bonita, mas cara, não é uma tela AMOLED, então é uma tela que não tem pretos tão vivos né, é uma tela também que não economiza tanta bateria. A única coisa muito boa dela que eu consigo perceber aqui galera, é o tamanho da tela e o estilo que eu achei ela bem bonitinha né, eu não sei se isso aqui do lado é metal, eu acho que não, eu acho que ela também é feita toda de plástico, então galera, achei ela bem simples tá? Ficou faltando aí a Blitzwolf colocar algo a mais nessa Smart Band para concorrer com as outras Smart Bands que já tem no mercado galera. Eu tenho que ser sincero com vocês aqui né galera, e se essa Smart Band aqui custasse aí uns 120, 130 reais, aí sim galera, aí ela valia mais a pena comprar ela justamente por conta do preço né, mas pelo que ela tem, pelo que ela oferece, ela tá custando o mesmo preço das outras Smart Bands que oferecem mais funções e também telas melhores aí, um aplicativo mais desenvolvido e tal, eu não sei por que ela tá custando tão caro. Coloquei ela no pulso aqui para vocês verem como que fica galera, e ela fica bem estilosinha tá? Ela parece aí, tem mais cara de relógio do que cara de Smart Band tá? justamente pelo tamanho de tela que ela tem aqui galera, é uma baita de uma tela e aí você consegue utilizar até mais fácil né, tem letras grandes para você não ficar com dificuldade de ver. A função de girar o pulso também tá funcionando muito bem, girou aqui ela vai apagar a tela, girou de novo ela vai ligar a tela, então tá funcionando muito bem essa função aí, e as outras funções aqui todas a gente já passou, tá beleza? E aí galera, o que vocês acharam dessa Smart Band da Blitzwolf? Cara, eu tô achando ela um pouquinho cara ainda, é o mesmo caso da Realme Band 2 cara, lançamento, lançamento acaba sendo um pouquinho mais alto né, o preço, você consegue comprar essa Smart Band lá pela loja Banggood galera, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você fazer a compra, e lembrando que comprando pelos links que estão aqui na descrição cara, vocês me ajudam muito, ajudam muito o canal continuar crescendo aí, continuar trazendo conteúdo para vocês toda semana. Se tiver algum tipo de cupom de desconto, ou então o preço dela estiver ainda mais barato, você pode encontrar aqui na descrição também, ou então nos nossos grupos de cupons e promoções do WhatsApp e do Telegram galera, e lá eu sempre mando cupons de desconto, mando todas as promoções que estão rolando em diversas lojas galera, tanto lojas chinesas, quanto lojas aqui do Brasil. Então se você tá querendo economizar aí, comprando seu novo celular, comprando sua nova geladeira, comprando eletrodomésticos, ou então milhares de outros produtos, o seu lugar é no nosso grupo de ofertas do WhatsApp ou do Telegram. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo. Cara, desce a página, clica no gostei, clica no joinha, que o YouTube vai divulgar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você quiser me assistir mais vezes aqui também, cara, desce a página aí, clica no botão vermelho, o botão inscrever-se e ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu soltar um vídeo novo ou qualquer atualização aqui no canal, você vai ser o primeiro a receber e vai poder ser o primeiro a conferir. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e eu te vejo no próximo. Até aqui na tela. Valeu! Vou começar a usar essa Smart Band da Blitzwolf também aqui para ver se eu gosto. Estou usando aqui a Realme Band 2, estou gostando bastante, cara. Está sendo bem legalzinha, está sendo a mesma coisa aí que a Masfit Band já fazia, né, cara? Mas sei lá, estou achando ela com a tela maiorzinha, uma tela maiorzinha, mesmo sendo AMOLED, estou gostando. Mas depois que eu terminar de testar aqui a Realme Band 2, vou testar essa Smart Band da Blitzwolf também para trazer um novo vídeo para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.